Oi, eu sou o Diogo e eu achei um site que transforma qualquer rabisco em um rosto perfeito. O site é esse aí, ó, Deep Face Drawing. Você vai lá, faz qualquer rabiscão de um rosto, mais ou menos, tudo zoado mesmo, e ele coloca ali, ele faz uma simulação em 3D de um rosto perfeito, bonito, como se fosse uma foto, né? Eu acho que isso é muito útil pra fazer, tipo, aquele retrato falado, enfim, mas é um negócio magnífico. Então hoje é mais um vídeo daquele artista versus inteligência artificial, beleza? Eu vou tentar fazer um rosto e vamos ver se ele chega no resultado que eu quero. Na verdade, quem achou esse site, ó, tem que falar a verdade aqui no YouTube, foi um inscrito. Eu vou colocar o comentário dele aqui na tela, valeu, cara, valeu, pô, eu gostei muito da indicação. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Então eu vou lá, tô aqui bonitão no site, eu pego aqui meu brush, eu escolho se é homem ou mulher, vou deixar no homem e vou, e aqui ele tem um guia, tá vendo? Já tem um rosto mais ou menos. Então eu vou lá, começo a modificar, por exemplo, eu não quero um nariz assim, eu quero um nariz mais fino e comprido, eu quero um olho bem grandão, e ele vai dando em tempo real, se você quiser, né? Depois dá pra travar isso, eu vou mostrar pra vocês. Como é que ficaria o rosto? Então eu vou modificando, eu quero uma sobrancelha, por exemplo, aqui em cima. E quero uma boca fechada bem grande, uma boca tipo de coringa, com um rosto finão, aqui, ó, bem fino, uma orelhona, careca, vamos ver se dá pra fazer careca. É, o careca falhou um pouco, mas é mais ou menos isso. Então essas configurações aqui em cima eu posso trocar, sei lá, a cor do olho, o tamanho do nariz, por exemplo, eu quero um nariz maior, mais fino, aliás. Eu vou lá, modifico aqui, modifico a boca, pra ter uma boca mais larga, agora ficou mais parecido com o coringa. Esse other aqui em cima é legal, que ele vai meio que fechando o fundo, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, que da hora, agora tá bem mais parecido com o rascunho que eu fiz, né? Enfim, essa inteligência artificial realmente é bem inteligente e muito útil pra retrato falado. Agora, qual que vai ser o lance? Eu aqui, vou tentar fazer rostos de pessoas que eu sei quem é, de youtubers, artistas, e vou ver se a máquina consegue acertar. Então vamos lá, de novo, artistas versus inteligência artificial. Deixa eu zerar meu negócio aqui. Ah, tá, e eu posso tirar essa opção real time aqui, porque tudo que eu fizer ele não vai mostrar, ó. Ele só vai mostrar quando eu ativar o real time. Ficou certinho, ficou lindo. Então é isso que eu vou fazer, eu vou tirar o real time e o primeiro rosto que eu vou tentar fazer é o meu. Eu não tenho muita foto no Instagram, tô ensinando a minha esposa, a Renata Selle, que tem o maior e melhor canal de arte do YouTube. Primeiro link na descrição, se inscreve lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou tentar fazer ela também daqui a pouco, tá? E eu achei essa foto aí que tá aí na tela, tá? Eu vou dar um close no meu rosto agora, beleza? Então esse que eu vou tentar fazer. Eu tô com o cabelo maior agora, como vocês podem ver. Mas tudo bem, né, que eu falei, não tenho muita foto, serve essa. Começando de novo, porque eu apertei Ctrl Z e fechou o negócio. Não pode apertar Ctrl Z que fecha, tá? E a dica pra quem for tentar, eu vou deixar o link desse site pra vocês quiserem brincar na descrição. Então vai de novo aqui, ó, nariz, pouquinho largo, diminuiu um pouquinho o pincel aqui. O olho tá bem fechado, que nem eu falei, parece que eu tô dormindo. O olho tá meio que um pra cada lado aqui, parece o Pennywise, tá parecendo o It, meu zóio aqui. Uma leve bolsinha, debaixo dos olhos. A sobrancelha tá na posição da do cara aqui, tá bom. Tô sorridente na foto. Todo no verão. Nossa, calma aí, exagerou. Todo no verão aqui, né, tá ficando bem parecido comigo, tá bem realista. Cabelinho tá mega jovem aqui. Eu tenho duas orelhas, no caso, como vocês podem verificar aqui, mas não tá aparecendo. Tá aparecendo uma orelha só. Então eu vou deixar marcada uma orelha só. O cabelo, eu não sei como que ele entende esse treco direito, então eu vou deixar assim mesmo. Sem detalhar muito, porque senão eu acho que vai criar confusão na cabeça do negócio. Porque no outro vídeo que eu fiz de inteligência artificial, que era do autodraw, se eu colocasse muito detalhe ele não entendia. Aí eu imagino que esse aqui seja a mesma coisa. E vou colocar os risquinhos da barba. Os risquinhos da barba eu vou diminuir o pincel aqui, pra não ficar com a barba tão grossa. Caramba, mas tá perfeito. Tô pensando em usar até essa imagem de avatar do canal. Que coisa linda. Compara aí, ó. Ficou bom animar, né? Tá no jeito. Eu acho que dá pro negócio entender. Vamos ver o resultado. Agora, três... Nossa, eu ia contar, fiz tudo errado. Vai, três, dois, um, vai. Resultado, resultado. Nossa, mas não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nem um olho dessa cor. Calma aí, como que eu vou tentar mudar o olho aqui? Não, piorou. Deixa eu voltar. Tá, meu nariz é maior, né? Ó, o queixo eu aumentei um pouquinho. Eu acho que melhorou um pouco. Não, galera, não tem nada a ver isso aqui. Calma lá. Deixa eu tentar dar um gás no cabelo aqui. Pra ele entender que eu tenho mais cabelo. 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 Não pode ter cabelo grande? Cabelo. Não deu certo com o cabelo assim, galera. Não deu certo. Mas, enfim. Primeiro, falhou. Tô muito melhor. Acho muito mais parecido. Vou colocar minha foto pra vocês compararem com o desenho. Ficou nada a ver. Não gostei. Não gostei. Ponto pra mim. Ou não. Ou ponto pra ele e eu desenhei mal. Sei lá. A segunda pessoa que eu vou tentar desenhar é minha esposa, a Renata Selly, como vocês estão vendo aí. É uma foto dela toda bonita, toda chique, maquiada. Vamos lá. Vou trocar aqui pra female. Antes de eu... Ah, mudou um esquete aqui. Antes de eu fazer ela, vamos ver como é que fica mais ou menos. Só contornar aqui por cima. Nossa, ficou ótimo. Bom, não tá nem um pouco parecido, né? Outra coisa que eu quero tentar antes de continuar é se eu tirar o shadow, se muda muito. Por exemplo, se eu fizer sem o shadow aqui, esse lindo rosto, vamos ver como é que fica. Não, não muda muito. Vamos deixar com o shadow que é mais fácil. Então, vamos lá. Vou tentar fazer a Renata. A Renata tem o nariz bem pequenininho e pontudinho pra cima. Contudo, o olho dela é bem grande. Tem a maquiagem aqui puxando. O olho da Renata é grandão. Então, vamos fazer aqui grandão, bem bonito, bem caprichado. Esse eu vou tentar fazer mais devagar pra ver se dá um resultado melhor. Tem bastante contorno no olho. Eu não sei se ele pega maquiagem, esse negócio eu não testei. Mas eu vou colocar os cílios aqui. Galera, pra desenhar, isso aqui é uma dificuldade absurda. Porque é uma que não dá zoom, pelo menos se dá zoom eu não achei onde que é. E outra que o negócio ele não responde de acordo. Vocês vão tentar aí, o link tá na descrição. Vocês vão tentar. Então, vê que não é nada fácil. Olha que sobrancelhão bonito, amor. Gostei. Gostei e fiz nada a ver. Calma aí, a gente vai fazer direito, a gente vai fazer direito. Será que se eu preencher fica melhor? Eu vou tentar preencher no da Renata. Tem a boca com batom aqui, a boca dela tá fechada. A boca da Renata não é muito grande também. Nossa, é difícil ele adivinhar também. Se nem eu olhando esse desenho eu ia adivinhar. Ó, na hora que você vai fechando o rosto, olha que legal. Ele vai modificando o rascunho que tá atrás. Ele meio que vai tentando adaptar, né? O brinco, galera, eu não vou fazer. Ah, eu vou fazer sim. Ele não é fazer, porque eu acho que ele não vai entender que isso é um brinco. Mas eu vou fazer. É inteligência artificial, não é burrice artificial. Ele que entenda, ele que se vira com os problemas dele. O cabelo foi que eu menos entendi como é que faz aqui desse negócio. Mas novamente, o artista sou eu. A inteligência é você, você que se vire. Certo, máquina. Quero ver, faça seu melhor. Tá ok, tá ok. O nariz eu acho que poderia ser um pouquinho menor. Deixa eu corrigir aqui. Agora vai real time. Não, mas... Tu tá nem um pouco parecido? Ah, o cabelo ficou parecido com o que eu marquei, né? Mas aí, aí, calma aí. Mas aí, a cor do cabelo no mudo? Depois escureceu um pouquinho o cabelo, continuou um pouco torto. É, galera, não deu muito jeito, não. Eu tentei mexer nas configurações, ele viu se dá uma melhorada. Mas, desculpe por isso, amor. Você não é nada parecido com isso. Bota a Renata na tela aí. Eu tô falando como se alguém fosse editar. Só eu mesmo que tô editando. Aí, vocês tão vendo a Renata comparando com o desenho? Nada a ver também. Esse site tá me decepcionando um pouco. Mas beleza, né? Talvez eu que não tô sabendo usar. Eu vou tentar fazer agora com menos traço possível. Menos traço possível. E usando real time. Eu vou tentando ajustar no tempo real. Vamos ver se fica melhor. E o próximo, a pessoa que eu vou tentar fazer é esse aí que tá aí na tela. Que é o Jimin, do BTS. Eu vou tentar fazer porque vocês já pediram pra eu fazer qualquer desenho do BTS aqui. Mas, chegou uma oportunidade. Vou tentar acertar o rosto dele. Não me parece tão difícil desenhar. Mas, vamos ver se a máquina entende o que eu quero. Primeira coisa é que o nariz dele também é fino. E essa foto que eu peguei, ela tá com um pouquinho traço, assim, né? Marcar a luz. Como eu posso explicar? Deixa eu pensar, vamos ver. A luz tá bem marcada. Então, fica bem definido o rosto. Acho que fica fácil de fazer. Nossa, olha como eu tô ficando na lateral. Tá igualzinho. O olho dele tá bem fino. Até porque ele tá sorrindo. O olho dele já é mais fino, né? Mas, como ele tá sorrindo, tá bem fininho. Caramba, quando deixa o real time ativado, fica bizarro. Fica parecendo aqueles assombração tosca de filme de terror. Sabe, tinha que ver esses filmes? Espírito não sei o quê. Espírito aonde? Espírito na sua casa. Espírito do lado da sua casa. Espírito vizinho. Fica parecendo esses negócios aí. Espírito do armário. Espírito debaixo da cama. Beliche. O dente que eu não tô entendendo como é que marca esse negócio aqui. Tá, pelo jeito o dente ele não entende. Você coloca a dente e ele põe um batom. Qual é a ligação? Não sei. Na outra vez ele não reconheceu o brinco da Renata. Então nesse aqui eu nem vou pôr, tá? Só vou colocar o detalhe da orelha. E agora o cabelo. O cabelo que eu quero... Ele abriu a boca. Eu sei lá por quê agora. Agora que eu reparei, eu tô tão concentrada. Tudo bem, ele abriu a boca. Tá, o segredo é colocar pouco fio. Nos outros eu tava exagerando muito. Mas eu tô achando que eu vou levar de novo. Não por nada. Na outra vez vocês falaram que eu ganhei da inteligência artificial. Nessa aí eu acho que eu vou ganhar de novo. Nossa, esse de mim do meu desenho aqui. Eu tô pronunciando, certo? Se eu tô pronunciando errado, eu me perdoa. Eu tenho 32 anos e faz 32 anos que eu não treino coreano. Mas esse desenho meu do Jimmy tá parecendo aqueles atores de Hollywood velho e falido já. E vai qualquer programa de TV e fica imitando o personagem que ele fez nos anos 80. Tá parecendo isso aqui. Que quer ser eterno jovem. Não tá legal. Se eu colocar o brinco, será que ele vai reconhecer? Eu vou testar de novo. Não, não reconheceu, mas ele mudou o cabelo. Só acho que tá faltando mais cabelo aqui. Se eu colocar mais fio, será que ele vai entender? Não, ele não entendeu nada. Pronto. Esse aqui foi o que ficou mais parecido, eu achei. De jeito nenhum, se eu chegasse pra alguém e descrevesse isso, a pessoa ia saber que era o Jimmy do BTS. De jeito maneira. Mas beleza. Foi o que ficou mais parecido até agora. Esse eu até vou considerar que a máquina foi melhor. Dessa vez eu vou fazer o Harry Potter, eu tirei o real time. Eu quero ver o resultado só no final. E é legal porque ele tem óculos diferente. Eu não tinha feito ninguém com óculos ainda. Então vamos lá. Eu vou começar já pelo óculos. Nossa, mas calma aí, né? Agora, eu não sei se ele vai entender que ele tem um olho por cima do outro, né? Eu não sei como é que ele entende. Mas se fosse um negócio pra identificar pessoas, as pessoas usam óculos. Eu acho que ele vai entender. Tá, galera. Eu terminei o Harry Potter. Esse ficou parecido. Se eu descrevesse esse aqui, você dá pra saber que o Harry Potter não tem o raio na testa? Não tem. Mas não tem problema. Dá pra saber que é. Vamos ver agora como é que fica. Não, olha. Ele ignorou o óculos. Mas o óculos tá perfeito aqui. Tá perfeito. A outra inteligência artificial do penúltimo vídeo tava melhor. Deixa eu até contornar o óculos dele aqui. Parece que quando você pega aquelas revistas quando você é criança, você fica zoando os outros. Eu vou tentar fazer desse mesmo jeito pra ver se ele vai entender que isso é um óculos. Não, não entendeu nada. Ficou extremamente pior. Eu não sei qual que tá pior de todos que nós fizemos até agora. Mas o Harry Potter é um forte candidato. Vamos pra mais um. Eu não vou desistir. Vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Nosso próximo candidato é o vampiro bonitão do cremúsculo, Edward Cullen. Vamos lá. Começar aqui. Narizinho fino. Nossa. Fino, né? Eu tô com o brush de voz gigante. Vamos de novo. Ou o novo Batman. Se você preferir o Batman, sei lá, né? Rapaz, tá com uma sobrancelinha grossa aí. Caramba, é. Deixa eu marcar. Ah, achei que ficou parecido. Tô dando zoom com a cabeça. Tem hora que eu enfio a cabeça dentro do monitor aqui pra tentar enxergar o que eu tô desenhando. Pronto. É isso aí que tem umas coisas que eu acho que lembra, tá? O olho é menor. Mas a boca eu acho que lembra. Tudo bem que meu desenho tá parecendo uma olula molusco bonitão aí. Mas, ó, a boca eu acho que lembra. O formato do rosto desse foco ficou mais parecido até agora, na minha opinião. O cabelo não deu pra entender nada. Eu não sei. É porque ele tem o cabelo muito alto aqui. Eu não sei se é porque eu não acabei o cabelo na folha. Deixa eu fazer assim. É, não. O cabelo não deu pra entender muito bem, não. Mas, de qualquer modo, esse foco chegou mais perto. Até com as cores parecidas com a foto original, ó. Vou colocar a foto aí pra vocês verem. Esse foco eu achei que ficou mais perto. Agora eu vou tentar fazer um negócio diferente. Até então eu tava tentando fazer ou simular o rosto, ou pegar pessoas e ver se ele conseguia adivinhar. Agora eu vou tentar fazer um desenho mesmo. E como eu comentei do Lula Molusco Bonitão, eu vou tentar fazer ele e ver como ele imagina esse rosto aí. Então, de novo aqui na tela, vocês estão vendo o desenho do Lula Molusco Bonitão, como é que é? Eu vou tentar fazer ele aqui, o mais parecido possível, né? E vamos ver como que ele entende isso. Como seria o Lula Molusco Bonitão na vida real? Caramba, esse desenho tá ficando muito bizarro. Tá parecendo uma tia que exagerou do Botox aqui. Faz isso não, o Lula Molusco. Tem que ir de leve nos procedimentos estéticos aí. Finalizado, finalizado. No fim das contas, até que ficou parecido. Vamos comparar aí com o desenho original, até que ficou bom. O olho ficou um pouquinho no peixe, outro no gato, mas ficou bom. Vamos ver aqui no real time agora como é que ficaria o Lula Molusco Bonitão na vida real. Não, até que ficou dentro. Ficou até que parecidão. Então é isso, galera. Eu realmente gostei desse site. Ele é muito divertido. Eu acho que ele não faz os negócios parecidos com o que você quer, né? Ele não deixa parecido com o rosto. O meu não ficou parecido. O da Renata não ficou parecido. O Edward Cooley do Crepúsculo até que ficou mais ok. O Harry Potter nada a ver. Mas o meu favorito, sem dúvida, foi o Lula Molusco Bonitão. Até deixa eu olhar pra ele de novo aqui. Vamos encerrar o vídeo com ele aparecendo, porque tá demais. E se você conhece mais um site desse tipo, um aplicativo, qualquer coisa que dê pra nós brincarmos com desenho, deixa aí nos comentários, tá? Que daí eu comentei com vocês que foi ideia de um inscrito e eu achei legal e divertido demais. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Tem três vídeos semanais de arte pra você. Sempre terça, quinta e sábado. Deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal da minha esposa também, que é muito maravilhoso. Renata Selle primeiro, link na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau, tchau.